Pessoal, tudo bom? Nós vamos dar início agora à quarta aula do nosso módulo de jornalismo de dados ambientais. E nessa aula a gente vai falar sobre investigações de cadeia produtiva. Qual é a ideia aqui? A ideia é investigar os elos que ligam a produção agropecuária, que é sensível aos temas ambientais, ao consumidor final. Com esse objetivo de poder identificar quem compra o produto do crime ambiental. A gente tem, claro, no Brasil uma grande concentração de infrações ambientais que são cometidas a nível de fazenda, mas isso é um produto que está atrelado a uma cadeia econômica. E muitas vezes investigações relevantes, publicações relevantes mostram quem são essas grandes empresas, nomes de multinacionais, outros países importantes que estão atrelados à cadeia produtiva do desmatamento ilegal, das queimadas ou de outros crimes. E aí, para fazer esse tipo de pesquisa, a gente tem, vamos dizer, duas áreas principais que a gente pode explorar. O primeiro é o próprio comércio das matérias-primas, do gado, da produção de grãos, outros produtos, oriundos de colheitas diversas, produtos florestais também, madeireiros. A gente tem ferramentas que nos permitem investigar quais são os elos que ligam esses produtos ao primeiro comprador imediato, vamos dizer assim. E, num segundo momento, a gente também pode explorar ferramentas que nos auxiliam a identificar a exportação de produtos. Produtos que, na ponta inicial, estão atrelados também a fazendas e, eventualmente, ligados a crimes ambientais. E, bom, começando a falar do comércio de matérias-primas, esse mapeamento de negócios entre fazendas e empresas compradoras. Acho que é importante, primeiro, ter uma dimensão, quando a gente fala de jornalismo de dados, nesse contexto, de onde estão documentadas informações que registram o trânsito de produtos, tanto agropecuários quanto florestais. Então, a gente vai falar aqui, nessa aula, de alguns locais onde existem registros dessas informações e, de algumas formas, de acessar esses registros. Por exemplo, na área florestal, madeira, carvão vegetal, outro produto muito sensível a crimes ambientais, a gente tem as guias florestais e os documentos de origem florestal, os DOFs. São registros burocráticos onde o comércio, a origem e destino de produtos está registrada. Na área da pecuária, que também é um vetor muito importante de desmatamento e queimadas, a gente tem fontes de informações também diversas que podem ser exploradas. Um exemplo são algumas listas de abate que são disponibilizadas publicamente por empresas importantes do setor, ferramentas de transparência corporativa. E também existe um banco de dados oficial que registra o trânsito de animais no Brasil, que são as guias de trânsito animal, as GTAs. Também é outro universo de documentos onde a origem e destino de produtos está, de alguma forma, registrada. E também as notas fiscais, que são os documentos de compra e venda de produtos, são outros tipos de bancos de dados que, eventualmente, são interessantes de acessar para essas pesquisas. Então, vamos falar de cada um deles individualmente, já falando sobre as ferramentas que existem para facilitar essa pesquisa. As guias florestais, por exemplo, elas registram esse momento da saída do produto florestal das fazendas, de projetos de manejo, de áreas florestais, para um primeiro comprador. E, em alguns estados, a gente tem ferramentas de transparência que nos permitem identificar esses elos. Por exemplo, no Mato Grosso, eu estou mostrando aqui, tem o link aí embaixo, vocês podem ver, esse link aqui, vocês acessam a ferramenta de transparência do sistema Simflora, onde você pode fazer essa conexão entre empresas. Eu não vou dar detalhes aqui de como funciona, mas é bastante intuitivo. Então, você pode identificar lá a origem e destino de produtos florestais, eventualmente ligados a empresas, ou fazendas, ou fazendeiros, que sejam de interesse da sua investigação. A mesma coisa aqui no Pará. A gente tem uma ferramenta, está aqui o link aqui embaixo, onde a gente registra esse fluxo comercial de produtos, e você também pode utilizar essa ferramenta para investigações no estado do Pará. E, por fim, falando na área florestal, a gente tem o DOF, que é o documento de origem florestal. Ao contrário das guias florestais, ele tem uma característica eminentemente interestadual. Então, quando você tem um produto de origem florestal, madeira, por exemplo, saindo de um estado para o outro, ele é registrado nesse tipo de documento, o DOF. E, nas bases de dados publicadas pelo IBAMA, dentro do projeto Dados Abertos do governo, existem informações sobre o transporte dos produtos florestais, o trânsito, também onde você identifica a origem e destino, quem é o emitente da matéria-prima e o destinatário. Outra ferramenta importante para explorar nessas investigações. Falando agora de pecuária, de pecuária de corte, a gente tem as listas de abate, que são documentos de transparência da cadeia produtiva, que frigoríficos, importantes frigoríficos atuando no Brasil, mantêm em seus sites, mantêm na internet de alguma forma. Essas listas existem porque existem acordos feitos com o Ministério Público no Brasil que demandam esse tipo de transparência das empresas. Isso porque a gente sabe que a pecuária bovina é um dos principais vetores de crimes ambientais, não só ambientais, mas também trabalho escravo, outros grandes problemas no campo. Então, essa ferramenta de transparência é um elemento que foi colocado às empresas em acordos com o Ministério Público. Eu trouxe aqui só um exemplo de um link aqui, onde você vai encontrar um pouco dessas informações no caso do frigorífico Rio Maria. O frigorífico Rio Maria, que é um frigorífico importante com a atuação no Pará. Mas aí, se você estiver buscando informações relacionadas a outras empresas, existem várias que têm esses sistemas, você busca nos sites essas ferramentas que elas podem estar disponibilizadas aí, dependendo de quem você está buscando. E a gente também tem, no caso da pecuária, e não é só na pecuária bovina, mas qualquer trânsito de animal no Brasil, seja entre fazendas ou de uma fazenda até uma indústria de abate, precisam ser registradas nesse documento que são as GTAs. Não existe nenhum sistema online que seja facilmente acessável por CPF, CNPJ, nome de produtor, nome de fazenda, isso de fato não existe. Mas, de qualquer forma, é importante ter noção que esse documento existe, porque se você estiver investigando uma cadeia produtiva ligada a uma fazenda de gado, certamente é esse tipo de documento que você pode querer buscar com fontes diversas, para comprovar elas que você esteja interessado em comprovar. Mesma coisa aqui com notas fiscais. A gente tem, obviamente, registro de comércio e notas fiscais no Brasil, e buscar com fontes diversas, também não existe uma ferramenta pública de transferência muito óbvia para você ter acesso a esse tipo de informação, mas é importante ter dimensão de que buscar com fontes diversas notas fiscais também é uma forma de investigar cadeias produtivas. Essa aqui, por exemplo, é uma nota fiscal que está presente num relatório de fiscalização do governo federal, que identificou irregularidades numa determinada área de produção. Aqui, na verdade, é uma fiscalização de trabalho escravo, mas, enfim, outras fiscalizações de outras naturezas, como meio ambiente, também, eventualmente, registram dados desse tipo. Então, é importante você buscar isso nas fontes diversas. E agora, falando da exportação de produtos. Para exportação, eu vou mostrar aqui uma ferramenta online que existe, que é muito, muito útil e que permite você fazer rastreamentos de cadeia produtiva nas mais diversas áreas. Essa plataforma é a plataforma Tracy, que eu estou mostrando aqui na minha tela, dividindo com vocês. O funcionamento dela é bastante intuitivo também. Se você está interessado em acessar dados de cadeia produtiva de uma determinada empresa, o primeiro passo aqui é ir em dados e mapas. Você tem a opção de escolher uma commodity para ser visualizada. Vamos supor aqui, por exemplo, o café. Eu quero fazer uma pesquisa relacionada à cadeia produtiva do café. Tem vários países, não é só no Brasil. Essa é uma ferramenta internacional. Você vai aqui, Brasil Café, e tem várias formas de visualizar as informações, mas vamos escolher aqui, por exemplo, o fluxo de exportação. Onde você vai permitir, onde você pode ver os diversos elos apresentados de uma forma de fluxograma. Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. A gente tem nessa lista, nessa coluna específica, os grupos de exportadores. Um deles aqui, o primeiro na lista, é a Cochupé, que é a maior exportadora de café do Brasil. Você expande a seleção, ele é bem intuitivo, e vai ver, por exemplo, aqui que a Cochupé tem entre os seus clientes internacionais a Starbucks, que é a maior rede de cafeterias do mundo. Entre muitas outras empresas relevantes. Também tem informações sobre os países de destino do café produzido pela Cochupé. Então, essa é uma ferramenta que mapeia várias cadeias produtivas e é muito relevante se você está interessado em saber onde o produto do crime ambiental vai parar fora do Brasil. Quais são os mercados globais que se beneficiam dessa produção. E vou aproveitar aqui e falar também de algumas outras fontes que podem ser úteis para encontrar dados de cadeia produtiva e aqui elas funcionam como, vamos dizer, um coringa. Elas podem funcionar eventualmente tanto para o comércio de matérias-primas quanto para exportação, quanto também para a venda de produtos beneficiados, provenientes de produtos rurais, mas após a beneficiamento, para um varejista. Enfim, não tem muita regra aqui, mas elas podem ser úteis para várias situações distintas. Uma delas são os documentos corporativos. Principalmente das empresas de capital aberto, você tem diversos registros corporativos que te permitem, de alguma forma, acessar informações sobre cadeias produtivas. Informações que são publicadas em diário oficial, por exemplo. A gente tem a possibilidade de investigar relatórios de administração que são publicados por empresas, onde eventualmente você vai encontrar informações sobre quem são os principais clientes das empresas que estão publicando informações lá. O mesmo é válido para alguns processos judiciais. Muitas vezes um processo judicial no Brasil, na esfera civil, envolve divergências comerciais entre as partes. Então, você vai encontrar muitas vezes um processo que envolve uma empresa compradora e uma vendedora de produtos. Outros processos de outras naturezas também podem ter informações sobre a cadeia produtiva. Então, é outra coisa importante de se investigar. E aqui eu destaquei um link de uma ferramenta online, que é o Jus Brasil, que é uma ferramenta que facilita a pesquisa em diários oficiais diversos. É meio que um agregador muito útil para você fazer esse tipo de pesquisa através de palavras-chave. Os arquivos da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, também trazem informações, isso principalmente ligado às companhias de capital aberto. E também a gente tem algumas empresas que desenvolvem plataformas de transparência própria, publicam informações sobre quem são os seus fornecedores. Eu trouxe aqui apenas um exemplo aqui do Lidio, que é o, para quem não conhece, é o maior varejista da União Europeia. É o maior, um player muito importante na venda de produtos alimentícios dentro da União Europeia, sediada na Alemanha, essa empresa, publica em alguns países quem são as empresas fornecedoras de produtos dentro da sua rede de supermercados. E outra ferramenta que é fundamental cada vez mais, não pode deixar de destacar aqui, são as redes sociais. É impressionante como muitas investigações se tornam viáveis através de informações que são publicadas em redes diversas. Eu vou dar um exemplo aqui só para mostrar o potencial desse tipo de ferramenta. A gente publicou, a Repórter Brasil, publicou uma reportagem em parceria com o The Guardian mostrando como a JBS, que é a maior frigorífico brasileira, uma das maiores empresas privadas do Brasil, como a empresa de transporte de gado da JBS estava ligada ao trânsito de animais de uma fazenda que possuía áreas embargadas por desmatamento legal para uma outra fazenda de um mesmo produtor que vendia gado diretamente para o frigorífico. Uma triangulação, como a gente chama, que permitia, vamos dizer assim, a fazenda suja permanecer na cadeia produtiva do frigorífico. A gente fez isso e a informação central para essa investigação foi um post em rede social no Facebook de um caminhoneiro da JBS mostrando que ele fez esse translado dos animais da fazenda suja para a fazenda limpa. Então, olha, é uma coisa muito simples, mas fuçando você encontra muitas histórias assim, em redes sociais. Bom, gente, vou finalizar por aqui. A ideia dessa aula foi dar alguns elementos só. Existem muitos outros, certamente, muitas possibilidades para serem exploradas, mas trazer algumas ferramentas práticas que permitem a gente investigar cadeias produtivas no dia a dia de investigações relacionadas ao jornalismo de dados. Então, a gente se fala mais aí no próximo módulo. Obrigado. 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 Obrigado.